Prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 24 de julho. O RCN Notícias está no ar e eu estou de volta depois de alguns dias de férias. Vamos agora conferir então os principais destaques do RCN Notícias desta quarta-feira. Frente Fria vai derrubar temperaturas em Mato Grosso do Sul a partir deste sábado. Centro Juvenil está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes. O contorno rodoviário recebe pavimentação na região norte. Três Lagoas terá cemitério para animais. Em nossos estudos, vamos receber a presidente da Associação dos Protetores de Animais, que vai falar sobre este e outros assuntos. E o Balneário Municipal terá entrada gratuita até 2025. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar da Polícia Civil de Três Lagoas, que fez a Operação Conjunta Caldefrão e recuperou máquina roubada do interior do Paraná. E ainda vamos falar de uma casa de uma idosa que foi invadida por ladrão, que foi preso em flagrante. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Desta quarta-feira, vamos falar de um problema que famílias estão enfrentando ao buscar tratamento odontológico. Daqui a pouco eu explico em detalhes. Tá certo, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta Três Lagoas como a sétima cidade no país em número de casos de incidência de estupro. Em instantes, você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias. Desta quarta-feira, agora são 6 horas e 34 minutos, 6 e 34, e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta quarta-feira, na região leste de Mato Grosso do Sul, aponta céu ensolarado e poucas nuvens. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima poderá chegar a 34. Em Paranaíba, a mínima é de 19 e a temperatura máxima de 34. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 18 e máxima de 33 graus. Inocência tem mínima de 18 e a máxima de 32. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 21 e a máxima deverá ser de 33. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Welcome back, como dizem os ingleses. Que bom ter de volta aí. Obrigada. E nesse dia, 16 graus e a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas, umidade relativa do ar é, deixa eu ver aqui, 64% Ana, já começa já dentro do nível, ou seja, vai cair bastante, né? Está no limite, né? Está no limite e tem previsão aí dos próximos dias, aliás, de hoje já, ter um dia bastante seco lá. A tarde, em torno de duas, três horas da tarde, vai estar em torno dos 20%. Muito baixa a umidade relativa do ar, né? Pois é, Antônio Luiz. Ah, peraí pouquinho. Está em volta. É, estou aí empolgado com a volta da Ana. Esqueci de abrir aqui a janela para o céu de Três Lagoas e tem aí um céu lindão, né? Um céu de brigadeiro aí com o sol nascendo maravilhosamente. Para essa quarta-feira, essa meiuca de semana, que com certeza vai ser muito bela, viu, Ana? Pois é, e o inverno continua, viu, gente? A partir do dia 27 de julho, no entanto, no próximo sábado, a população de Mato Grosso do Sul deve ficar atenta às condições climáticas adversas. Ventos com rajadas entre 30 e 40 km por hora afetarão principalmente as regiões sul, sudoeste e sudeste, com previsão de persistência, de acordo com o meteorologista Natálio Abraão. Nesse período, espera-se aumento de nuvens e queda da temperatura. Então, gente, vem frio a partir do final de semana. Em prognóstico divulgado ontem, o especialista afirma que uma frente fria avançará pelo sul do Brasil, impactando o litoral sumatubrossense e áreas como Dourados, Ponta Porã e Amambai. À noite, os municípios citados poderão enfrentar céu nublado, chuvas trovoadas e ventos de rajadas fortes, contribuindo para o declínio das temperaturas. A partir de domingo, dia 30, os termômetros sofrerão queda acentuada com formação de nevoeiro. As mínimas esperadas são de 12 graus para Corumbá, 11 graus para Campo Grande, 8 graus para Dourados, 7 graus para Ponta Porã e Amambai. A frente fria deve persistir pela semana, onde o meteorologista prevê céu claro em toda a região, com mínimas entre 11 em Corumbá, 8 em Campo Grande, 6 em Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas também 6 graus a partir da próxima semana. Haverá poucas chances de chuva, porém nebulosidade e umidade alta podem persistir em algumas localidades. Já o primeiro dia de agosto terá sol predominante em Mato Grosso do Sul, com elevação das temperaturas, após uma manhã fria em todo o centro, sul, leste e oeste do estado. Nas regiões norte e nordeste, prevê-se apenas friagem, sem ocorrências de chuvas. No oeste do estado, haverá aumento da umidade relativa do ar e nebulosidade sem previsão de chuvas. Então, é a previsão do tempo para os próximos dias aqui em Mato Grosso do Sul. A partir de sábado, as temperaturas caem aqui no nosso estado, inclusive em Três Lagoas, já mais precisamente a partir do domingo, friozinho. Segunda-feira vai amanhecer bem frio. Vem de vinho, gente. Que vinho, gente. Previsão de 6 graus, viu, Antônio Luiz? 6 graus. Domingo e segunda-feira aqui em Três Lagoas. Preparar os caldinhos aí, preparar sopinhos, brotos, vinhozinho. Casaco. É, também, casaco, mas vai ser gostoso. Friozinho, viu, gente? Finalmente, né, inverno é assim. E agosto com frio não é muito comum, não, né? É mais seco, né, Júlio? É verdade. Só que também fez calor essa semana, né? Amanhece gostoso, uma temperatura agradável, mas ao longo do dia tem esquentado um pouquinho, né? Mas, então, pra você que gosta do frio ou pra você que não gosta, vai se preparando, viu, gente? Final de semana vai ser de frio e o início da próxima semana também. Agora são 6 horas e 40 minutos, 6h40. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela tua sintonia. Pra você que está acompanhando a gente pela TVCHD ou pela Cultura FM ou através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade pra interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500, 3509-7500. Você pode participar com a gente. 6 horas e 40 minutos. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega atualizando a gente das principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagos. E a gente já começa falando, Alfredo, de uma operação fronteira. Porque o terceiro DP aqui de Três Lagos, a terceira delegacia de polícia, ela acabou integrando uma operação fronteira e conseguiu, juntamente com outras equipes, recuperarem uma moto niveladora na cidade de Amambai, que teria sido subtraída no estado do Paraná. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Seja bem-vinda novamente, Ana. Isso mesmo. Moto niveladora essa, Ana, avaliada em 750 mil reais, que teria sido subtraída da cidade de Dr. Ulisses, lá no interior do Paraná. E após informações que essa máquina estaria no estado de Mato Grosso do Sul, o proprietário veio até Três Lagos, aonde registrou o boletim de ocorrência e conversou com policiais civis da terceira delegacia de polícia civil. Os policiais dessa terceira delegacia de polícia civil, em comunicação com a DEFRON, a delegacia de fronteira, fizeram um pente fino nas cidades vizinhas ali do Brasil com o Paraguai. E na cidade de Amambai tiveram a informação de que essa moto niveladora, essa patrola, como é chamada por muitos, estaria escondida em um galpão às margens de uma rodovia que faz a ligação do Brasil ao país vizinho. Foi feito ali um pente fino, aonde os policiais conseguiram localizar esse barracão e identificar essa máquina que estaria escondida dentro desse barracão. Os policiais perguntaram ali para o público que estava em um posto de combustível quem seria o proprietário do estabelecimento comercial. Um dos homens que estava ali no local se identificou como o locatário do barracão e questionado sobre a localização da máquina, o mesmo disse que não sabia informar, que uma pessoa teria deixado a máquina ali e era para ser feito um reparo e logo depois seria retirada. Durante a checagem, os policiais constataram, Ana, que essa máquina estaria com várias irregularidades nos sinais identificadores, aonde essa máquina já teria passado por adulteração dos numerais de chassi, numeração de placa, enfim, os marcadores que serviriam para fazer a identificação dessa máquina já teriam sido alterados. Só que o proprietário, por meio de imagens, conseguiu reconhecer o veículo, veículo esse que foi apreendido e levado para a delegacia da DEFROM, aonde vai ser submetido a uma perícia para depois ser devolvido ao proprietário. O locatário dessa oficina foi levado também para a delegacia, foi autuado e vai ser investigado, liberado para responder ao processo de liberdade. Agora, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, junto com a Polícia Civil do Paraná, trabalham em conjunto para descobrir quem são os ladrões que roubaram essa máquina e para onde essa máquina seria levada. E também descobrir qual oficina de fundo de quintal essa máquina teria sido levada para ter sido adulterada, para posteriormente ser levada para o país vizinho e, posteriormente, ela seria retornada para o Brasil, onde seria reintegrada a alguma empresa ou algum criminoso que utilizaria para fazer locações e prestar serviços na área privada ou, então, na área pública. O inquérito policial foi aberto e a polícia investiga o caso na tentativa de descobrir a identificação dos criminosos que roubaram essa máquina e quem fez a adulteração. Exatamente, e não é o primeiro caso, né, Alfredo, que a gente anuncia aqui a respeito de maquinários pesados, maquinários grandes com valores consideráveis que são furtados. Recentemente, nós falamos, inclusive, de maquinários de uma empresa aqui de Três Lagoas que foram furtados e levados para o interior do estado de São Paulo. Graças a Deus, a polícia também conseguiu recuperar, graças ao trabalho aí da polícia, né, esse trabalho em conjunto entre as polícias de Mato Grosso do Sul e de outros estados que acabam fazendo com que esses maquinários sejam recuperados. Mas não é o primeiro caso, o primeiro registro é que a gente anuncia aqui de maquinários grandes que são furtados, né. É, Ana. Como são veículos que acabam passando desapercebidos, às vezes, de fiscalizações, splits, depois de serem reintegrados à área de serviço, vão trabalhar em locais aonde ficam longe da vista da fiscalização da polícia. Então, muitos criminosos aproveitam para poder fazer a captura desses veículos. Muitos desses veículos são furtados ou em áreas rurais, aonde a fiscalização é baixa, ou então em canteiros de obras que estão longe da área urbana. Aproveitam o momento noturno da madrugada para poder fazer o furto desses maquinários e tentar levar para o Paraguai, aonde esses maquinários, eles são ali descaracterizados, Ana. Tem a numeração de chassi, a numeração de motor, a numeração das peças de identificação alteradas e, posteriormente, eles são trazidos novamente para o Brasil, aonde são levados para outros locais, como o Nordeste Brasileiro, Norte, área do Sudeste, até mesmo do Centro-Oeste, aonde eles são empregados em locais de difícil fiscalização, áreas rurais, estradas rurais, locais aonde a polícia não está ali fazendo a fiscalização frequentemente e eles aproveitam essa brecha para poder introduzir esses maquinários. Os maquinários de linha verde, que são os maquinários agrícola, acabam sendo levados para oficinas no interior paulista, aonde eles também são ali adulterados e, posteriormente, são revendidos no mercado negro, aonde são adaptados e colocados novamente para trabalhar em áreas rurais que têm um déficit ali de fiscalização. Então, devido àquela falsa sensação de falta de fiscalização, aonde muitos vão passar ali pelo maquinário, não vão fazer ali a fiscalização ou maquinários, que estarão dentro de áreas privadas, aonde a polícia não vai ter ali o poder autotivo de poder fazer a fiscalização frequentemente. Então, muitos desses criminosos acabam se valendo dessa prática de furtar esse maquinário. Maquinário, assim, Ana, só na venda já dá um bom dinheiro. Na retirada de peças para reposição no mercado negro, dá muito mais para os criminosos que acabam utilizando também dessa parte. Aonde até o Estado de São Paulo acabou ali fazendo umas leis mais rígidas na venda de peças usadas, seminovas e também de reposição, aonde devem ser ali informadas para o sistema tributário e também judiciário do Estado. Algumas peças precisam ser marcadas para ser ali analisadas aonde elas foram retiradas, de onde elas foram adquiridas e para onde elas estão indo para ter ali uma fiscalização um pouco mais atuante para evitar aí esse mercado negro, essa receptação que acaba alimentando esse crime de furto. Mas a gente vê que esses crimes ocorrem com uma certa frequência e, por mais que, às vezes, não tenhamos essas informações a pino, assim, ao calor da ação, mas a gente vê que Três Lagos, Ana, é uma cidade que é propícia para esse tipo de crime por conta de ser uma cidade que faz divisa com o Estado de São Paulo, aonde os criminosos se valem dessa intenção de cruzar essa divisa e tentar esconder esse maquinário em locais rurais que eles acabam alugando, como ranchos, até que dê uma acalmada na procura desse maquinário. Mas a gente vê que, devido a esse grande plantel florestal que temos, aonde esses maquinários acabam ali sendo deixados pelos trabalhadores, às vezes, no local de trabalho mesmo, no campo, então eles se valem ali, às vezes, pela falta de fiscalização para poder cometer esse tipo de crime, Ana. Exatamente. Obrigada, Alfredo, pela tua participação. Já, já, daqui a pouquinho, o Alfredo Neto volta com mais informações do setor policial. Daqui a pouquinho vamos falar de furto, viu, gente? Já, já, daqui a pouquinho, uma idosa foi furtada aqui em Três Lagos. Mas ainda falando sobre a questão da segurança pública em Três Lagoas, 6 horas e 49 minutos, 6 e 49, a violência sexual é um dos principais problemas de segurança pública em Três Lagoas. As vítimas, em sua grande maioria, são meninas menores de idade. Os casos recorrentes têm sido motivo de preocupação a nível nacional. A reportagem é do Emerson William. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública avalia anualmente os índices dos diversos tipos de violência em território nacional. No estado de Mato Grosso do Sul, chama a atenção o número de mortes violentas intencionais, em que houve um crescimento de 6% entre 2022 e 2023. E o número de mortes por intervenção policial, que saltou em 160% durante o mesmo período. Um dado curioso e que chama a atenção ao estado é a taxa crescente na incidência de estupros e estupros de vulnerável. O número cresceu em mais de 8% no ano passado. Três Lagoas é a sétima cidade no país e a segunda no estado de Mato Grosso do Sul, atrás apenas de Dourados, o número de incidências de casos de estupro. São 88 denúncias para cada 100 mil habitantes, em média, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado neste mês de julho. A maioria das vítimas são meninas negras entre 3 e 13 anos de idade. Atualmente, segundo o Código Penal Brasileiro, o ato de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça a praticar um ato sexual ou libidinoso, é configurado como estupro, podendo chegar entre 6 e 10 anos de prisão. Em casos onde há presença de menores de idade, o crime é qualificado como estupro de vulnerável. Nestes casos, a pena é agravada, podendo chegar entre 8 e 15 anos. Em 61% dos casos, o crime ocorre dentro da própria casa da vítima. 49% dos responsáveis são pessoas da própria família. O Conselho Tutelar é um dos principais órgãos responsáveis ao primeiro atendimento às crianças vítimas de violência. Para o vice-presidente do órgão em Três Lagoas, Rafael Coelho, as campanhas educativas sobre o tema são essenciais para o esclarecimento do assunto, principalmente em zonas onde há maior concentração de vulnerabilidade socioeconômica. E aí a gente percebe a questão do nível de escolaridade, a questão da fomentação de programas sociais e não buscar em si, vamos dizer, sair da situação, buscar um trabalho, buscar uma melhoria, acaba realmente sim colocando essas crianças e adolescentes nessa situação de vulnerabilidade, principalmente, e a falta da configuração familiar, que aí acabam se tornando outros caminhos que não os caminhos legais, justamente para conseguir ter poder aquisitivo, poder, às vezes, dar sustento. Ou então, já vier de uma desconfiguração familiar por parte dos genitores, muitos dos casos, principalmente, a mãe acaba criando sozinha. E pela questão do envolvimento social, o que tem de nicho em relação nos bairros próximos, a comunidade, o que é fomentada, acaba acontecendo essa questão dessa vulnerabilidade. Para o conselheiro, o trabalho de redução deste índice deve ser conjunto. Então a gente precisa da segurança pública, da assistência social, das escolas e da saúde. Por quê? Quando a gente começa a segurar esses direitos prioritários e a prioridade do atendimento para a criança e adolescente, a gente fortifica. Nós conseguimos levar conhecimento, informação, gerar um ambiente totalmente desconstrutivo daquilo que é habitual fora dentro da regra. Então a gente conseguindo elaborar um protocolo de atendimento que vai seguir esse atendimento padronizado em toda a rede, a gente conseguiria segurar, principalmente na questão de segurança, na questão educacional e assistência social. Para a delegada de atendimento à mulher, Letícia Mobis, os números ainda estão subnotificados, pois há um medo das vítimas em relatar os casos que podem demorar anos até serem revelados. Ela orienta as mães sobre como se atentar aos relatos e qual o principal padrão seguido pelos criminosos. Infelizmente temos alguns casos em que as mães não acreditam, pensam que é mentira e é bom estar atento porque muito raramente é mentira. Nós temos pouquíssimos casos de falsas denúncias. Quando a criança chega a revelar isso, principalmente as pequenas, é porque realmente aconteceu alguma coisa. Então que as mães estejam atentas e deem crédito à palavra da criança. E saibam que nem sempre há sinais físicos do abuso no corpo da criança e que isso não significa que o abuso não ocorreu. Pelo contrário, o padrão é sempre de ameaçar a criança para que ela não revele aquilo. Muitas vezes ameaças de morte até a ela, aos familiares. É o que se chama de muro do silêncio. A criança é obrigada a ficar em silêncio. E a revelação muitas vezes é tardia. A delegada afirma que ainda há muito trabalho a ser feito e que este índice só terá uma redução em um esforço coletivo. Conscientizar as pessoas, as famílias para que falem sobre isso. A educação é fundamental. As escolas sempre batendo esse tema, não só no mês de maio, que é um mês de campanha, mas ter sempre em suas pautas, falar sobre isso com as crianças. Desde pequenas, a rede de saúde estar atenta para isso também. E se a gente tivesse aqui uma delegacia especializada no atendimento das crianças e adolescentes vítimas, também poderia ajudar nesse sentido de fazer esse trabalho mais especializado em rede. No ano passado, 94 meninas menores de 18 anos foram estupradas, segundo a Delegacia de Atendimento à Mulher. Em 2024, os casos já chegaram a 40. 19 meninos foram vítimas de violência sexual no município em 2023. Em 2024, foram três casos contabilizados. Lamentável, né, gente? Dados muito tristes, estatísticas tristes em relação à segurança pública aqui em Três Lagoas, com destaque aí para os casos de estupros. 6 horas e 56 minutos, 6 e 56. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Para você que está interagindo com a gente, através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada pela audiência, quero agradecer aqui a sintonia da professora Gedalva Tenório, né, professora? Muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre, tá bom? Muito obrigada pela tua audiência. A Lúcia Ivânia Rodrigues, a Rosa Oliveira, o Expedito Santânia, muito obrigada, Expedito. A Lúcia Rosa, o Clóvis Ribeiro, obrigada, viu, Clóvis, pelo carinho, pela audiência. O Marcel Capiramed, também na audiência, ele diz, olha, já passou da hora de construir um viaduto com alças de acesso para os ciclistas e pedestres no cruzamento das avenidas que dão acesso ao shopping. Obrigada, viu, Marcel, pela sua participação. A Rosa Batista também na audiência. Quem mais está aqui comigo, interagindo? O Marcel Capiramed está perguntando, e a duplicação da BR-262? Nada por enquanto, viu, Marcel? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o contorno rodoviário, mas a duplicação da BR-262, o governo do Estado, né, está tentando privatizar, e na verdade ele quer assumir a administração da BR-262. Já foi até solicitado ao governo do Estado, não só da BR-262, como de outras rodovias aqui em Mato Grosso do Sul, rodovias que são de competência da União. Então, o governo do Estado quer assumir essa administração e, após assumir, a intenção do governo do Estado é privatizar essas rodovias. Quero agradecer aqui também a audiência da Selma Carneiro. Obrigada, Selma, pela audiência. Margarete Lopes também na sintonia. O Cícero Flamenguista, obrigada, Cícero, pela audiência. Lá o Denir Alves, a Silvana Rodrigues, a Vanessa Guiar, obrigada pela audiência. A Maria Leite também na sintonia. Obrigada, viu, Maria, pelo carinho a todos vocês. Fiquem à vontade para interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500, 3509-7500. Agora eu tenho um recadinho muito importante, viu, gente? Às 6 horas e 58 minutos. Pessoal, agora o assunto é sério e urgente. O nosso Pantanal está enfrentando a pior seca em 70 anos e qualquer faísca pode colocar em risco toda a região. Eu tenho aqui um dado alarmante. Quase todos os incêndios tiveram causa humana. Por isso, a gente precisa fazer a nossa parte. O uso do fogo está proibido e é crime. Com pena de 2 a 4 anos de prisão e multa. A origem dos focos é investigada para identificar os responsáveis. O governo federal trabalha em parceria com estados e municípios para evitar e interromper esse ciclo de incêndios. Vamos ajudar a combater esse crime. Faça a sua parte. Não use fogo. E em caso de incêndios, ligue 193 ou 0800 061 80 80 para denunciar. Ajude a salvar o Pantanal. 6h59, intervalinho. E a gente já volta com mais informações. Apoio Clínica Velamiré. Agir de seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Família Tuba. Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes. Preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. Vanificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 992796422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix, Avenida Filito Miller 2309, fone 35213785. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair, especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados, tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 992429679. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RCN Notícias Agora são sete horas e quatro minutos. Você está acompanhando o RCN Notícias. E sabe qual a diferença na escolha de um bom produto ou serviço? É justamente quem tem mais experiência e sabe o que faz e, assim, faz melhor. A Madeforro está há 12 anos no mercado com foco no compromisso com o cliente e sempre oferecendo o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, box para banheiro, vidros, persianas e pisos laminados. Todos os vendedores da Madeforro são especializados nas melhores soluções para os seus projetos. Então, não tem que esperar mais. É só solicitar um orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Madeforros fica na irmã Rosita 59, na Vila Aro. Fica bem do ladinho da Mademinas. Madeforro sempre valorizando o seu ambiente. Ana? Sete horas e cinco minutos agora. Sete e cinco. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência. Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente agora do setor policial. A gente fala de um furto, Alfredo Neto, porque uma mulher, ela ligou para a Polícia Civil e denunciou um furto ao ver por câmaras de segurança um criminoso invadido à casa da mãe dela. É isso mesmo? Isso mesmo, Ana. Os policiais civis ali da primeira DP acabaram recebendo a ligação desta mulher que, durante análise às imagens de circuito interno da casa da mãe, que fica na Avenida Antônio Trajão, no bairro São Jorge, teria visto que um homem teria subido no muro, invadido a residência à qual a mãe dela, uma idosa, estaria abrigada. A mesma não conseguindo o contato no telefone 90, ligou na Polícia Civil, Polícia Civil que atendeu e enviou uma equipe até o local. Chegando no imóvel, os policiais civis teriam flagrado um homem de 30 anos saindo da residência, pulando o muro, tentando passar ali pela cerca concertina, aquele arame farpado que faz a proteção da residência. O mesmo recebeu voz de prisão ao ser questionado o que estava fazendo na residência. Disse que era parente da proprietária da casa, estava lá conversando com ela e, como o portão estava sem a chave, estava pulando o muro para poder ir embora. Conversa que não casou ali, não conseguiu convencer os policiais que chamou a idosa, idosa que foi questionada sobre a situação e a mesma negou. Disse que não era parente do homem, que ele era um andarilho que ficava ali na região da rodoviária consumindo bebidas alcoólicas entorpecentes e que frequentemente ficava batendo no portão pedindo dinheiro ou alimento, mas que não era familiar dela e que ela não teria autorizado a entrada do mesmo. O homem recebeu voz de prisão em flagrante por crime de furto na forma atentada, foi levado para a DEPAC, onde foi ouvido, e preso em flagrante delito e segue preso aguardando pela audiência de custódia. E, infelizmente, Ana, esse não foi o único, tivemos outros furtos em Translagoas, furto de bicicletas, celulares, um aparelho celular que foi furtado e recuperado pela polícia militar após o suspeito fugir de populares na região do bairro Santo André e deixar esse celular cair para trás dos policiais, fazer o boletim de achado de coisa. Infelizmente, crimes de furtos acontecem diariamente, frequentemente em Translagoas, por conta do uso de entorpecente. Usuários que praticam o crime de furto para poder conseguir adquirir o dinheiro a qual vão conseguir ter acesso ao entorpecente, Ana. Exatamente. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Alfredo Neto trazendo aí as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Translagoas. E, infelizmente, os furtos não param aqui na nossa cidade, né? Sete horas e oito minutos, a gente fala agora sobre obras, sobre investimentos, porque o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, trabalha na evolução das obras de construção do contorno rodoviário aqui de Três Lagoas. São mais de 26 quilômetros de obras que ampliarão a capacidade de fluxo dos veículos que transitam pelo Estado em direção à capital de Mato Grosso do Sul ou a São Paulo. A previsão de entrega do contorno é para 2025. A obra receberá ao todo um investimento de 200 milhões de reais. O trecho inicia no quilômetro 261 da BR-158, intercepta a BR-262 no sentido Campo Grande e a BR-158 no sentido Brasilândia. E termina na direção com a BR-262, próximo a ponto sobre o rio Paraná, em direção à divisa com o Estado de São Paulo. Ao todo, 450 trabalhadores se empenham na construção de sete obras de artes especiais, sendo três viadutos, uma ponte e três passagens de nível superior. Atualmente, a empresa trabalha na execução de dois viadutos, um sobre a BR-262 e o outro sobre o contorno ferroviário. E a partir do dia 1º de agosto, a empresa vai iniciar a última etapa de concreto nesse trecho do contorno rodoviário na região norte da cidade. A obra como um todo será concluída em 2025, mas esse trecho do contorno rodoviário na região norte ficará pronto ainda este ano. A rodovia está sendo construída em pavimento rígido de concreto, que possui maior vida útil, como explica o engenheiro do DENIT, Milton Rocha Marinho. Tem uma camada de concreto chamada CCR, que é uma camada que funciona como base, e acima dessa camada vem a camada laje estrutural, que são as placas para concluir a pavimentação propriamente dita. Hoje, em termos de terraplenagem, preparativos, nós já temos 14,4 quilômetros concluídos. Então, falta essa parte de pavimentação. E os dois viadutos maiores, que são da BR-262 e BR-158, que estão iniciando nos próximos dias, a gente tem a previsão ainda que eles fiquem prontos este ano. Isso nos dá a condição de colocar em uso essa parte do contorno norte. Assim que esse trecho do contorno na região norte for concluído e tiver condições de uso, o DENIT já vai liberar para uso, desafogando assim o fluxo de veículos da BR-Ranufo Marques Leal, trecho urbano da BR-262. A vontade da gente era, como toda obra, inaugurar ela pronta, mas como a complexidade que existe hoje na RANufo Marques Leal, com esse trânsito de caminhões, principalmente o de madeira, mas a solicitação que aumentou muito ali, tem situação bem já complicada, a gente vai colocar assim que concluída a parte do contorno norte em uso. Isso deve se dar em janeiro, fevereiro do próximo ano, essa parte já está trabalhando. O engenheiro do DENIT destaca que hoje não existe nenhuma objeção para execução das obras, pois a parte das desapropriações já estão resolvidas. A gente não tem nenhum tipo de restrição hoje, parte de desapropriações, os trabalhos todos estão... O que já não foi um concluído, falta pouquinho, cerca de 90%. A gente está trabalhando agora a questão do cinturão verde ali, das propriedades das desapropriações das benfeitorias sobre as terras da prefeitura. E são só 14 famílias que estão ali que vão ser indenizadas dessa parte das benfeitorias, as casas deles, as coisas que eles têm ali. E aí toda essa parte de desapropriação se torna concluída. As obras do contorno rodoviário vão desafogar não apenas a Avenida Ranufo Marques Leal, mas também o trecho urbano da BR-158 que corta Três Lagoas, denominado de Anel Viário Samir Tomé. Melhora muito, né? Muito, muito. Porque ali hoje passa todo o transporte de carga da Eldorado Brasil, né? E também da Suzano, uma vez que a celulose elevada do terminal lá da Ferro Norte em Aparecida e Itabuato passa por ali. Então, todas essas caminhões, trimiões e bitrens que passam ali vai sair dali e passar para o contorno. Esse já é um dado importante. E também caminhões de carga que talvez estejam fazendo o seu circuito vindo de São Paulo para Selvíria, para subir Selvíria, Eldorado, é preferível fazer o contorno, é mais rápido do que cruzar ali com a intensidade da urbanização, né? Então, vai melhorar muito, muito. Inclusive, aquela... Tanto a Hanufo Marques Leal como o contorno Samir Tomé vai ser bastante comerciais, né? Porque eles vão ficar com folga, com tranquilidade ali, sem esse trânsito pesado, esse trânsito preocupante, né? De longa distância. E vai ficar mais a densidade dos veículos da cidade. E isso dá condição de criar ali novos empreendimentos comerciais, imobiliários, né? Tá aí, né, gente? É uma realidade, então, as obras do contorno rodoviário, para a gente que já acompanha, né? Todo o histórico em relação a essas obras que já vêm há mais de 10 anos. Desde 2011 se fala na construção do contorno rodoviário de Três Lagoas, né? Há quantos anos aguardando? E, de fato, as obras foram iniciadas aí no ano retrasado, teve uma paralisação, o ano passado ela foi retomada e esse ano está indo de vento em polpa, já com a pavimentação em concreto do trecho na região norte, bem encaminhada ali a obra, bem avançada, né? E a previsão é que esse trecho na região norte seja concluído ainda neste ano. Já começou a receber a pavimentação em concreto e esse ano aquele trecho deve ser liberado. Ou seja, quem vem da BR-262, por exemplo, ele não quer entrar por Três Lagoas, um perímetro urbano, ele já vai direto pelo contorno, ele já vai passar por esse desvio e já vai sair na BR-158. Vamos supor, ele quer seguir para Selvíria, não vai nem entrar aqui em Três Lagoas. Ou ele quer ir para o estado de São Paulo, ele vai pegar o anel viário Samir Tomé. Então não vai ter a necessidade de passar pela avenida Ranufo Marques Leal e esse trecho entrando em funcionamento, já em operação, vai desafogar consideravelmente já a Ranufo Marques Leal. É claro que para resolver todo esse conflito viário no perímetro urbano de caminhões carregados, né? Com eucalipto, enfim, outras mercadorias, outros produtos transitando pelo perímetro urbano de Três Lagoas, é necessária a conclusão da obra como um todo, né? Mas a previsão, segundo o DENIT, é que essa obra seja concluída como um todo até o próximo ano. Em meados do próximo ano, o contorno rodoviário já deverá estar totalmente pronto. Que bom, né, gente? Que é uma realidade essa obra tão importante para resolver esse conflito viário entre veículos leves e caminhões no perímetro urbano da cidade. Agora são 7 horas e 16 minutos, 7 e 16. A gente fala agora sobre os autistas, gente. Vamos falando sobre uma questão que tem deixado muitas famílias apreensivas. Crianças e adolescentes com um transtorno do espectro autista não conseguem um tratamento odontológico aqui em Três Lagoas. E muitos deles, gente, precisam de atendimento urgente. A reportagem é do Israel Espíndola. O vídeo que a nossa equipe de reportagem teve acesso mostra a indignação de uma mãe que não consegue tratamento odontológico para o filho. Maria Aparecida da Silva relata que o filho Danilo sofre do transtorno do espectro autista nível mais avançado da doença. E com isso, ele precisa de sedativo para o tratamento odontológico. Mas não encontra o atendimento nos postos de saúde de Três Lagoas. Não aguento mais, então eu tenho que falar, eu tenho que abrir minha boca e falar o que está acontecendo aqui na minha cidade. O pessoal, eu tenho esse meu filho, meu filho é especial, ele é autista, ele tem vários problemas de coordenação. E ultimamente, na verdade, já faz tempo já que meu filho vem sofrendo de dor de dente. Eu não sei se vocês já sentiram dor de dente, mas o meu filho, ele está com os dentes da boca tudo podre. Atrás, no dentro do siso, está um panelão e está infeccionado lá atrás do dente dele. É que não dá muito para você ver, mas se você ver mais ou menos a situação dos dentes dele, ele não deixa mexer. E aqui na cidade não tem sedação. No vídeo, a mãe informa que ao buscar o atendimento para o filho, ela é orientada a ir para Campo Grande. Me mandaram eu, na época, ir para Campo Grande. Chegou lá, eu fiquei que nem um cachorro em Campo Grande, jogada, sem um carro, sem ninguém para me ajudar. Me mandaram de volta para cá para me mexer com um monte de documentação, sendo que eu tenho ele como que eu vou mexer. Aqui em Treslagoa, eu acho que é uma cidade já com estrutura, para ter uma clínica especializada para dentista aqui, porque isso está um desaforo. A nossa equipe de reportagem procurou a AMA, Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Três Lagoas, de Mato Grosso do Sul, onde tivemos acesso a uma lista de crianças e adolescentes que aguardam o atendimento odontológico com sedação. Aqui em Três Lagoas, são 89 crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, de nível 2 e 3, que precisam do tratamento odontológico com a sedação. E toda vez que procuram o atendimento pelo SUS, não conseguem. E são informadas de que devem ir para a capital. A presidente da Associação, Neide Lima, confirma que essas crianças coem o risco por falta de tratamento e explica por que elas precisam da sedação. Então, nível 2 e nível 3, ele não consegue, porque ele não tem a concentração de ficar sentado para o dentista abrir a boca para estar examinando e passando aquele aparelhinho. Eles não conseguem. Aí tem que fazer a sedação. Aqui na cidade, não temos esse serviço. Onde tem serviço é em Campo Grande e em Aracatuba. Ainda de acordo com a presidente do AMA, em Três Lagoas, as famílias conseguem o tratamento com sedação apenas na rede privada, que custa em torno de 2 mil reais. E a orientação que as famílias estão recebendo da Secretaria Municipal de Saúde é que acionem a justiça. O que eu fui orientada era ir para a justiça. Falei, justiça é impossível. Falei, como vai para a justiça? Isso é desumano demais. É com nível 2, nível 3, não conseguir no dentista. Eu tenho que sair da minha casa para ir para a justiça, para conseguir. É uma coisa básica. Isso é muito simples, né? E esse serviço não é caro para ser implantado. Precisa mesmo, precisa de uma equipe, estudar como que faz. E também não é difícil, porque se tem no particular, por que não pode ter no SUS? Nós procuramos a Prefeitura de Três Lagoas e a assessoria de comunicação informou por meio de nota que os procedimentos odontológicos para pacientes PCD são realizados por um profissional especializado no Centro de Especialidades Odontológicas de Três Lagoas. Porém, em casos mais complexos, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, que exigem sedação em nível hospitalar, os pacientes são encaminhados para Campo Grande. A Secretaria Municipal de Saúde também informou que está realizando um levantamento para obter dados das pessoas que precisam de atendimento odontológico, mas especializado para melhor direcioná-las na rede municipal ou em algum hospital de referência nos casos mais complexos. A nossa equipe de reportagem também procurou o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul. Em nota, o CRO informou que entrou em contato com a Prefeitura de Três Lagoas. Para o Conselho Regional de Odontologia, a Prefeitura informou que está em fase de contratação deste serviço para que essas famílias não precisem ir até Campo Grande. Difícil, né, gente? Tomara que seja resolvida aí essa situação dessas crianças autistas, hein? Complicado. 7 horas e 22 minutos agora, 7h22. Vamos ao intervalinho? E na sequência a gente volta para falar sobre animais. Você sabia que Três Lagoas será um cemitério para animais? É? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre este assunto. Apoio Clínica Velamiré. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Lonteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo ICN. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789. Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764. Para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 99242-9679. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Mademinas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Vem aí mais um Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas. Dia 16 de agosto, às 7 da manhã, no Papilão Buffet no centro. Márcio Viegas conduz um bate-papo leve descontraído com Alessandro Peralta sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios. E com Jorge Butaker sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo. Ingressos à venda na Influx Idiomas. Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Vagas limitadas. Apoio Ener3. JVN Aço. Sebrae e Grandes Lagos. Promoção Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. RCN Notícias. Agora, às 7 horas e 27 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Quero falar sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, que é onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas o dia todo, todos os dias. Tem também os Centros de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar, tudo isso à sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. E são mais de 20 convênios atendidos, além do particular, tudo com suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 105 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? 7 horas e 28 minutos agora, 7 e 28. Nós vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente agora, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, foi lançado aqui em Campo Grande o programa MS Irriga, que tem o objetivo de aumentar em 40% a área de irrigação no estado até o final desta década. Hoje, Mato Grosso do Sul tem cerca de 320 mil hectares de agricultura irrigada, o que já representa um aumento de 63% em relação ao ano de 2015, ou seja, nos últimos 10 anos. A ideia é alcançar os 450 mil hectares até o ano de 2030. Isso representaria um terço da área potencial de irrigação para a agricultura do estado, que é de 1 milhão e 700 mil hectares. Então, a gente está aí em plena evolução. O governador Eduardo Riedel participou do lançamento desse programa e afirmou que a ideia é oferecer condições favoráveis de investimentos para os produtores. Para isso, serão oferecidos financiamentos pelo Banco do Brasil, através do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO. O lançamento do programa também incluiu o anúncio oficial do edital do novo Siga MS, que vai mapear as áreas irrigadas do estado com investimentos de quase 40 milhões de reais para os próximos cinco anos. Segundo o secretário do Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, o Jaime Verruc, essa demanda dos produtores pela irrigação na agricultura já é antiga. E a ideia é, então, aumentar a produtividade no campo. Então, a gente vai seguir acompanhando. A gente esteve lá ontem nesse lançamento, daqui a pouco no Jornal CBN Campo Grande. A gente vai apresentar uma reportagem completa com a fala do Hidro, com a fala do Jaime Verruc, e a gente segue acompanhando essa situação de desenvolvimento na agricultura. Ana? Tá certo, Matheus. Obrigada, viu, pela tua participação. Matheus Adriano trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. 7 horas e 30 minutos, 7h30. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Bruna Rodrigues. Ela é presidente da Associação de Três Lagoas por Animais e Amor. É hora da gente falar um pouquinho sobre a causa animal aqui em Três Lagoas. Bruna, bom dia e seja bem-vinda ao RCN Notícias. Bom dia, obrigada. Bruna, fala um pouquinho sobre a associação de vocês. Associação Três Lagoas por Animais e Amor. Há quanto tempo existe essa associação e o porquê ela foi criada? A gente começou... Eu e uma amiga minha, né? Na verdade, a gente era só um grupo, igual as meninas que tem hoje, estão voluntárias, né? E aí a gente conheceu a Gi e aí ela deu a ideia de a gente ir a mais a fundo, né? Registrar a associação. E aí a gente vem lutando aí com o CNPJ pra gente conseguir mais alguma coisa, né? Pros bichinhos. A gente depende 100% de doação da população. A gente não tem apoio e ajuda da prefeitura, né? A gente depende aí... Pagar as clínicas, ração, medicação, né? Tem 100% com doação da população. A gente não tem nenhum... E não ganhamos por isso. Muita gente pergunta, ah, quantos vocês ganham? A gente não ganha nada, né? É um trabalho voluntário. É um trabalho 100% voluntário. E o que levou você a encabeçar esse grupo, enfim? Ah, acho que é a paixão pelos animais. A gente gosta muito. A gente briga por eles, né? A gente vai longe por eles. E a nossa ideia é trazer algo bem legal pra nossa cidade, né? Que a gente tá precisando. Essa semana, eu e a Melina, a gente foi em Votoporanga, conhecer o hospital lá, né? Público. E foi, assim, uma coisa que a gente achava que era um bicho de sete cabeças, né? E conhecendo lá, a gente viu que a nossa cidade tem uma estrutura suficiente pra ter. Passou do tempo de ter, né? Pra gente poder ter essa ajuda, tanto pra nós, da proteção animal, né? E quanto pessoas de baixa renda. Então, a gente já passou do tempo de ter um hospital aí, público, pra estar ajudando mais esses animais, né? Por favor, quais são hoje os principais anseios, as principais dificuldades que vocês encontram em relação a casos animal aqui em Três Lagos? O que vocês têm se deparado? O que vocês falam? Olha, precisa ser solucionada essa questão. O abandono, a gente nunca vai acabar com ele, né? Sempre vai existir. Mas o problema é que são muitos animais na rua, muito. E aqui a gente precisava ter... Eles precisavam cumprir a lei da questão do tutor deixar os animais na rua, né? Porque aí na rua eles procriam e eles não vão ficar com esses animais e acabam abandonando. E a gente tem muito animal na rua, né? Tanto abandonado quanto de tutores. Então, a gente precisa muito focar na castração. A gente precisava de uma clínica só pra castração, né? Que o foco ali maior é a castração pra ver se diminui. Porque acabar não vai, né? A gente sabe que isso aí não vai acabar nunca. Mas vai diminuir bastante. A gente precisa de uma clínica diretamente pra castração. Mas hoje tem o CCZ, né? O Centro de Controle de Zoonoses, que tem um trailer. A Prefeitura tem oferecido, ofertado castração gratuita para cães, gatos, enfim. Mas nesse caso dos animais abandonados, eles não fazem a castração ou fazem? Eles fazem. Mas é muita burocracia e o animal de rua não é fácil. Igual o animal que a gente tem dentro de casa. Então, assim, é todo um procedimento. A gente precisa ir lá conseguir pegar esse animal, né? Principalmente gato, que é mais difícil ainda, né? A gente precisa armar a gatoeira, esperar ele entrar lá dentro. E tudo gera um tempo. Então, assim, a gente não tem esse tempo. Ainda mais que eles castram só até meio dia, né? Acho que parece que são seis, sete gatos por dia, até meio dia e cachorro. Então, pra nós, protetores, não resolve. Não ajuda, né? Então, se eles forem deixar pra gente, a população não vai levar. É porque, na verdade, a Prefeitura... A gente até conversei com o Everton Ottoni, que é o coordenador do CCZ, o veterinário. E ele explicava justamente isso. Por conta dessa preocupação, muitas pessoas falam, nossa, mas como tem animais nas ruas de Três Lagoas? Animais abandonados. É muito grande a quantidade de gatos, principalmente, e cães soltos nas ruas de Três Lagoas. As pessoas falam, precisam fazer a castração pra evitar que continue aumentando essa população de animais nas ruas da cidade. Só que, segundo o coordenador do CCZ, a Prefeitura não pode pegar esses animais abandonados e fazer a castração. Tem que ter alguma pessoa que leve esse animal lá, que se responsabilize por isso. Essa seria a maior dificuldade, né? Então, na verdade, é responsável do poder público, né? Então, acho que eles teriam, sim, que dar um jeito de pegar esses animais e levar pra castrar. É responsabilidade deles. Porque o animal de rua não é responsabilidade minha, que sou protetora. Eu sou voluntária. Eu tô porque eu quero ajudar aquele animal e também não quero que ele fique procriando. Porque o animal sofre, vai aumentar, né? Mas é responsabilidade do poder público. Então, eles tinham, sim, que ter uma equipe, alguém pra estar recolhendo esses animais e levar pra castrar. É que eles alegam que a Prefeitura não pode pegar o animal. Vai que tenha um dono, né? Esse animal. E aí, como que fica? É? Mas, assim, é igual eu falei, se tem um dono, então aplica a multa, porque o animal tá na rua, né? É, identificar, né? Porque tem a lei, né? Então, assim, fica nas costas da gente, não é responsabilidade nossa. Geralmente, hoje, quando as pessoas encontram animais abandonados, elas recorrem sempre aos grupos de protetoras, né? Acha que vocês têm responsabilidade... Todos os dias, o dia inteiro. Acha que vocês têm responsabilidade de dar conta daquele animal, de tirar da rua e não é assim, né? Não, é responsabilidade totalmente do poder público. Vocês fazem um trabalho voluntário, né? Vocês recebem muitas ligações, muito pedido de ajuda? Nossa, todo dia, o dia inteiro. Do que, por exemplo? É muito animal atropelado. Muito, tem bastante. E são, assim, às vezes tem casos que a gente vai gastar dinheiro e não vai resolver, né? Então, é muito dinheiro. E seria uma responsabilidade do poder público, né? De assumir. Igual lá no hospital, a gente foi conhecer. O que eles fazem quando resgata? Vai atrás pra ver se faz o primeiro, né? Assim, socorre o animal, tudo. Faz o primeiro procedimento. E quando eles encontram, veem que o animal tem um tutor, o tutor é obrigado a pagar todo aquele gasto do animal. Né? Que é o certo. Mas se o animal é 100% mesmo realmente da rua, então, assim, a gente acaba ficando tudo em cima da gente. Então, a maioria dos casos são de atropelamento. Às vezes é uma cirurgia, né? Principalmente quando é horário que as clínicas já estão fechadas, que tem que abrir pra atender. A gente fica muito caro, né? Então, em torno aí de um animal atropelado que a gente vai gastar, no mínimo, mil, dois mil reais. E vocês arcam com essas despesas por meio de doações? E a gente joga lá e depois sai desesperada pra conseguir o dinheiro pra pagar. Quantas pessoas, quantos protetores tem aqui em Três Lagoas de animais? Ah, são muitos. Porque são muitos voluntários, né? Tem bastante voluntário. Tem duas associações, né? Duas associações registradas, né? E tem os voluntários. Tem os voluntários, são bastante. A gente sempre vê aí alguns voluntários pedindo ajuda, né? Pra ração, alimentação, medicamento. Porque vivem de doações. Vocês não recebem recursos do Poder Público, nada pra isso. Muitas vezes acaba arcando do próprio bolso. Isso. Tudo, né? E é um gasto geral. É gasolina, é tempo, né? E é igual eu falo, a gente é uma pessoa normal. A gente tem casa, tem filho, tem marido, né? Mas a gente acaba cedendo um tempinho pra poder socorrer e ir atrás, né? E às vezes a gente vê algumas críticas, né? As pessoas falam, ah, mas eu liguei pras protetoras e ninguém veio buscar. E não é assim, né? E eu falo engraçado essa semana lá, a gente conversando. Eu falei, engraçado, porque eles não ligam, assim, pra pedir uma ajuda. Falo assim, ah, você pode... Não, eles falam assim, você tem como você vir buscar? Ou então eu já falo assim, vem buscar aqui em tal lugar. Porque tem isso aí que eu falo, mas eu vou buscar, eu vou fazer o quê? Com esse animal. Falei, eu não tenho mais onde pôr animal dentro da minha casa, não cabe mais. Você tem quantos animais? Eu tenho em torno de 14 animais dentro da minha casa. 14 animais? 14, entre cachorro e gato. Cachorro e gato. Você vai pegando na rua e vai levando? Não, não faço mais isso. Então assim, eu cheguei num ponto que não dá mais. E esses animais são responsabilidade da associação. Então a gente tem esses animais pra estar todo mês ali, tem um gasto de veterinário, medicação, ração. Então eles são fixos da associação. Parece um número pouco, mas se a gente for ver, todo mês a gente vai gastar em torno de 3 mil reais, né? 4 mil reais. E esses animais vocês não tinham pra onde levar, você levou pra sua casa? Não, não foi em casa. E tá lá até hoje? Fora os da rua, né? Que a gente cuida, coloca ração, castra, devolve. Né? Então assim, as castrações saem do nosso bolso também, tanto das gatas e dos machos. E a questão do castramóvel também, castrar os machos é uma coisa que não resolve, né? A questão seriam as fêmeas, que a gente precisa mesmo. Mas eles fazem essa castração no CCZ? Não, no CCZ eles não castram nada, pelo que eu sei. Não, mas através do... É só através do castramóvel. É, do castramóvel que é do CCZ. Então, eu ouvi falar que estavam castrando, mas eu acredito que não, fêmea não. Só macho. E é algo que precisa ser resolvido pra... Porque começa aí, né? Eles procuram, principalmente gato, procuram muito rápido e são muito... Tem muito gato nas ruas da cidade, né? E é mais difícil de pegar, né? A gente tem visto, gente, quanto de gatos abandonados. Ao lado da minha casa mesmo tem seis gatos lá. Ao lado da minha casa, a mulher cuida, a vizinha cuida, toma conta e vai cada um cuidando. É muita coisa. Todo lugar que a gente vai aqui, eu falo que não tem uma rua, um quarteirão que a gente não vê. Um gato, um não, são vários, né? Então assim, é muito. E às vezes até desespero. Fala que a gente tem que sair na rua e olhar só pra frente, não pode olhar pros lados. Complicado. O que vocês acham que poderia ser feito? Além dessa questão da castração, o que mais que precisaria em Três Lagos pra resolver essa questão dos animais abandonados na cidade? A gente precisa de um hospital, né? Um hospital público. Igual eu falei, pra nós protetores, né? Pra poder levar esses animais. E pras pessoas de baixa renda. Porque eu falo que hoje, os que mais gostam de ter os animais, que mais cuidam, são as pessoas de baixa renda. Então a gente achou bem interessante conhecer no hospital em Votuporanga, que assim, eles passam pela assistência social, tudo certinho, faz um cadastro. E aí, quando ela precisa, ela pode levar esse animal nesse hospital, né? E os protetores também. Faz um cadastro, tudo certinho. E aí, quando acontece de encontrar o dono, a pessoa tem que se responsabilizar. Então, assim, a gente precisa muito, porque o gasto é muito alto, é muito animal, né? E a questão da castração, a gente precisa muito, porque acredito eu que seja aí o início de diminuir a quantidade de animais na rua. Com certeza. Bruna, nessa semana, inclusive, a Prefeitura, ela abriu licitação pra contratação de uma empresa que vai construir um cemitério para animais aqui em Três Lagos. Esse cemitério para animais vai funcionar no fundo do cemitério municipal. O que vocês acham dessa ideia? Eu acho que não é viável. Por quê? Porque acredito eu que o que ele gaste fazendo cemitério, ele poderia fazer o hospital, que vai ser bem melhor. Ao invés de enterrar, cuidar. Cuidar, porque depois que morreu, a gente já tem uma empresa que recolhe, né? Então, acho que não é viável. Então, o melhor hoje seria a questão do hospital mesmo. É, eu até conversei com algumas outras protetoras ontem falando sobre esse assunto, e elas falavam justamente isso, sobre essa questão do cemitério para animais. Elas entendem que existem outras prioridades, como cuidar dos animais, enfim, fazer essa castração do que um cemitério para animais, né? É, porque até então, depois que morreu, né? Eu acho assim, eu estava escutando mesmo esse comentário do cemitério, nunca concordei. Porque a gente realmente precisa de... Eu falo que é uma questão de saúde pública, né? Desses animais na rua. Então, a gente precisa focar neles, vivo, morto, depois a gente... Tem, claro que tem que dar a destinação correta, mas para isso já tem a empresa, conforme você falou, que faz isso, né? A prefeitura, inclusive, renovou o contrato com a empresa que faz o transporte desses animais mortos, né? Tem um local adequado, enfim, para fazer... Para enterrar esses animais, que também não pode jogar aí nos terrenos baldios como as pessoas fazem, né? É, porque tem muita gente que não sabe que tem essa empresa que recolhe os animais, né? Então, assim, muita falta de informação. Não precisa estar jogando, né? E eles recolhem até quando, por exemplo, a gente vê atropelado na rua, você liga lá e passa o interesse, eles vão lá recolher esse animal, né? Então, tem muita gente que não sabe que tem essa empresa. Vocês recebem muitas ligações também de pessoas, olha, tem um animal morto aqui ao lado da minha casa, no terreno, para vocês recolherem também? Tem, tem bastante. Aí a gente orienta, né? Passa o número. É igual a questão de maus tratos. Muita gente liga para a gente resolver, mas não a gente que resolve, né? Então, a gente passa a orientar eles a... As pessoas acham que as protetoras são responsáveis, têm que dar conta de tudo e não é assim que funciona, né? Não, a gente não tem responsabilidade de nada. A gente faz porque a gente gosta. Você acha que poderia ter um setor público específico para isso, para cuidar essa questão dos animais abandonados? Precisa, precisa. E tem várias cidades que tem e a gente está, assim, atrasada nessa questão. Olha só, o Marcel Capiramedi, ele diz, olha, na minha casa tem seis gatos e uns cinco da região que vem comer ração. A Sônia Magda diz, também acho viável o cemitério para animais. O primordial é enquanto está vivo. Ela, na verdade, não acha que é prioridade agora nesse momento. Ela acha que a prioridade é cuidar dos animais enquanto eles estão vivos, né? Deixa eu ver outro recadinho aqui. A Thelma Brun diz, olha, a zoonose deveria se empenhar um pouco mais e retirar esses animais das ruas, castrar e colocar para adoção responsável. Agora, você liga na castração só no castramóvel, que não sai da região do Novo Oeste. Se é para buscar um cachorro doente, eles não vêm. Você denuncia os cachorros doentes sendo criados na rua, eles também não tomam providências. A Sônia Magda diz, lembrando que a empresa que recolhe os animais mortos é maravilhosa e eficaz. A professora Gedalva Tenora diz, Ana Cristina, cemitério para animais já acho desnecessário. Em Itabira, São Paulo, na mesma pista de caminhada para pessoas, a Prefeitura construiu um local para a recriação dos cachorros, com vários tipos diferentes de exercícios que eles possam exercitar. Esse local é fechado com alambrado e um cuidador preparado com equipamentos adequados de segurança para acompanhar. Acho mais viável cuidar em vida, é a opinião da professora Gedalva Tenório. Quero agradecer também o Valdomiro Aguirre, ex-vereador. Obrigada, viu, Aguirre. Ele diz, bom dia, Ana. Acho interessante divulgar o telefone dessa empresa. Você sabe o telefone da empresa que faz essa coleta desses animais mortos? É interessante porque muitas pessoas acabam jogando esses animais nos terrenos baldios, nas vias públicas, o que é proibido, viu, gente? Tem uma empresa que faz o recolhimento. Se o seu cachorro ou gato morreu, não tem que jogar nas ruas, enfim, nos terrenos baldios. Liga lá, tem uma empresa que faz o recolhimento desses animais. Eu vi até no Diário Oficial que a Prefeitura renovou o contrato com essa empresa. É um valor considerável, inclusive, para essa empresa fazer o transporte desses animais. Muito obrigada a todos vocês que estão interagindo, participando com a gente, né? Falando sobre essa questão aí dos animais. Sempre gera muita polêmica essa questão dos animais aqui em Três Lagos, porque são muitos animais mesmo, né? Quero agradecer a Isabel Veríssimo também pela audiência, né? Ela diz, bom dia, que Deus lhe abençoe sempre. Olha, teve uma vereadora, né, que falava aí durante a campanha que ia fazer uma casa para colocar os animais, acabou ganhando e até hoje nada, né? Obrigada, Isabel Veríssimo, pela tua participação. Enfim, né, gente? Essa questão aí de causa animal é complicada porque é o que nós estamos falando com a Bruna. Muitas pessoas acham que a responsabilidade é das protetoras, né? A responsabilidade para esses animais abandonados não é das protetoras. Elas fazem um trabalho voluntário e sempre tem ajuda, inclusive, da sociedade. A sociedade que acaba ajudando. O contato é da San Cristo, né, Bruna? É o 3524-3908, 3524-3908. Tem outro telefone também, o WhatsApp, que é o 99631-9458. 99631-9458. É o telefone da San Cristo, que é a empresa responsável pelo recolhimento desses animais mortos. Então, gente, não jogue esses animais aí nos terrenos baldios. Tenha os locais adequados para fazer aí o descarte desses animais. Liga para a empresa que ela dá a destinação correta, né, Bruna? Bruna, quero agradecer a tua presença e deixar os microfones abertos para as suas considerações. O que você gostaria de falar? Enfim, quem puder ajudar vocês. Quem sabe para melhorar essa questão aí da causa animal aqui em Três Lagos. É, a gente agradece. Eu queria pedir que a gente está fazendo uma petição da clínica veterinária, né? E a gente queria pedir ajuda para, quanto mais assinatura, melhor, né? Para a gente poder ir atrás, correr atrás disso aí. E o pessoal ir lá no nosso Instagram para poder conhecer, né? Tem gente que fica em dúvida, tem medo também, né? Tem receio. Mas a gente presta conta tudo certinho. E toda ajuda, eu falo que é muito bem-vinda. Qualquer um real, falo que ajuda a gente, né? Ajuda, né? Não é fácil não, né, Bruna? A Thelma Bruno diz ainda, olha, na Vila Alegre, aos domingos, adolescentes... Ah, já é um outro assunto aqui, Thelma. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Ela diz, então, é lamentável e bonito o papel, né? Você liga denunciando a queima de animais mortos e ninguém toma providências. Tomara que se resolva esta questão, né? Enfim. Bruna, eu quero agradecer a tua presença. Obrigada. Se alguém quiser colaborar, gente, ajudar, contribuir com a Associação Três Lagos por Animais Amor, entre em contato com a Bruna, tem uma outra colega sua também, né? Que é a tua. Quem que é? Melina. A Melina, é outra parceira de vocês. Tem outras associações aqui também. Enfim, vocês verificam, tem as redes sociais de vocês também. Quem quiser ajudar, colaborar, porque não é fácil, né, Bruna? Muitas vezes é vocês fazendo o papel do poder público, né? 100%, a gente faz o papel deles, né? Então, pra eles é a vantagem. A gente tá fazendo esse papel e eles não estão preocupados, né? Obrigada pela sua presença, viu? A gente conversar ao vivo hoje com a Bruna Rodrigues, ela que é presidente da Associação Três Lagos por Animais e Amor. Agora são 7 horas e 49 minutos, 7h49. Vamos ao intervalinho? E na sequência a gente volta com mais informações. Apoio Clínica Velamiré. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções Inteligentes para Condomínios e Empresas. RCN Notícias. Família Tudo. Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes pra sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais pra quem é tudo pra você. Compre nas empresas participantes. Preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521-0789. Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764. Para saber mais, Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 99242-9679. Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a Casa dos Seus Sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN Agora sete horas e cinquenta e quatro minutos. Na estoque você tem um completo material de construção e acabamento para você transformar a sua casa. Tem também cupons virtuais para você participar da promoção Casa dos Sonhos. Visite a estoque e saiba como participar. A estoque fica ali na Olinto Mancini 3565, pertinho do Cristo. Ana? Agora são sete horas e cinquenta e quatro minutos. Sete e cinquenta e quatro. Muito obrigada a todos que estão interagindo com a gente, participando. A Thelma Brum falando sobre essa questão, né, das pipas. Ela diz, olha, na Vila Alegre, aos domingos, adolescentes soltando pipas com o cerol. A vizinhança liga para a polícia, mas ninguém toma providências. E ainda sobe em cima dos telhados dos vizinhos, invadem as casas para pegar as pipas que caem. Eita, é uma complicada essa questão das pipas. A gente viu aí no final de semana que a polícia está batendo ali na região do Novo Oeste, né? É preciso que esse trabalho de fiscalização para coibir essas pipas com o cerol continue em toda a cidade. Sete e cinquenta e cinco. A gente fala agora sobre o balneário municipal. Quem costuma ir ao balneário está tendo benefício da gratuidade na entrada já há algum tempo, né? E este recurso, ele será estendido até o ano que vem. A reportagem é do Emerson William. A Prefeitura de Três Lagoas decretou a prorrogação do prazo da entrada gratuita ao balneário municipal Miguel Jorge Tabox. A decisão foi publicada em diário oficial. A entrada gratuita fica prorrogada até 1º de janeiro de 2025. Desde outubro de 2021, o balneário municipal não cobra taxa de entrada aos banhistas. Mas essa regra não se aplica aos quiosques cobertos e à rampa de embarcações que continuam sendo pagas. O valor dos quiosques é de 40 reais, sendo gratuito às terças e quartas, exceto feriados. O uso deve ser agendado antecipadamente. A utilização da rampa de embarcações atualmente custa 10 reais. O balneário municipal fica aberto de terça a domingo, das 8 da manhã às 6 da tarde. Para a turista Ivanete, que vem de Sorocaba, interior do estado de São Paulo, a prorrogação foi assertiva. Ela, que visita Três Lagoas todos os anos, sempre leva a família no balneário. A população daqui merece isso. É um local que é um de divertimento, entretenimento, que todos podem curtir. Na cidade que é tão calorenta assim, todo mundo precisa desse apoio. E você vê que não é só a população daqui, também é utilizado pela população da região. E as crianças, em período de férias, também curtem muito. E é um benefício para toda a família. Para a Suzana, a entrada gratuita deve ser garantida sempre. O custo de vida da cidade que é muito alto, o salário muito baixo. E a maioria da população que frequenta o balneário é de uma renda mais baixa. E eu acho que deveria, sim, continuar gratuito. Atualmente, o local passa por reformas e ampliações que serão entregues até 2025. Como um deck com tobogã, melhorias na praia e um restaurante próprios. Para este ano, o balneário tem retomado o projeto da Tardezinha. Com uma edição a cada mês, como afirma a coordenadora do balneário, Natália Leite. O ano passado foi muito bem aceito pela população. Não só de Três Lagoas, como da região. Porque o nosso público aqui, ele agrega bastante pessoas de vários estados também, né? Então, nós vamos colocar praticamente todos os meses. Pelo menos uma vez no mês. Tá aí, né? O balneário vai continuar com a gratuidade, né? Desde até uns anos, já que já não se paga nada para entrar no balneário. E, de acordo com a publicação, vai prevalecer aí no próximo ano também essa gratuidade. A gente sempre defendeu isso, né? Que tem que ser de graça mesmo para entrar no balneário, né? Tem que pagar. Às vezes, é... Quanto que estava a entrada lá, Totó? Sei, acho que é R$ 5,00, era, né? Acho que era R$ 5,00. Às vezes, R$ 5,00 para um não faz falta, mas para outro faz. Vai quatro pessoas ali da mesma família, dá R$ 20,00. Então, isso faz uma diferença. Já se cobra para utilizar os quiosques, né? Tem uma maneira também de selecionar algumas pessoas, porque não tem quiosques para atender todas as pessoas que vão ao balneário. Então, se cobra um valor até para manutenção do local. Agora, cobrar a entrada, gente, não justifica mesmo, não, né? Tem que continuar gratuita a entrada mesmo. R$ 7,59 agora, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira. Agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua companhia. A gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente quarta-feira e até amanhã. Apoio Clínica Velamiré. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias.